Cabeça pra Cima Acompanha você onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo E é muito bom ter tantas pessoas que nos acompanham também fora do Brasil A todos vocês, nossa gratidão, nosso carinho de verdade E é muito bom saber que a gente tem conseguido aí abençoar a sua vida Levar o amor de Jesus até você Vocês já sabem, mas eu gosto de repetir aqui A gente não faz isso sozinho Tem um exército de pessoas que elas, por definição Decidiram cumprir o ídio de Jesus e semear no reino de Deus E escolheram a Boas Novas pra poder semear aqui Portanto, elas oram pelas Boas Novas Por tudo que fazemos aqui Elas contribuem financeiramente pra que a gente possa alcançar os nossos objetivos Vocês são parte importantíssima do nosso sucesso, querido semeador Você faz toda a diferença E nós rogamos a Deus que Ele continue mantendo acesa essa chama de semear no reino de Deus Aqui na Boas Novas ou em qualquer lugar O importante é que a gente possa estar proclamando o Evangelho de Cristo Não é mesmo? Graça, paz, bênção pra todos vocês que nos acompanham E que a boa mão do Senhor possa estar sobre a vida de todos vocês A cada dia Que Ele possa atender os desejos do seu coração Você já sabe, né? Se Ele não atender, é porque Ele tá fazendo melhor Não fica triste, não Ele sabe o que faz Confia nisso Obrigada pela companhia de todos vocês Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é muito legal Um assunto que nem sempre a gente tem paciência de se dedicar a ele Porque se eu pudesse citar aqui um objeto de desejo de todas as pessoas Independente assim de sexo, classe social, faixa etária Esse desejo é assim um sorrisaço Aquele sorriso de propaganda de creme dental Conhece? A boca cheia de dentes, dentes bonitos Todo mundo quer Mas isso não fica assim de graça Requer algumas atitudes da gente Especialmente pensar que Muito além da estética Além do sorriso A gente precisa mesmo é cuidar da boca O sorriso, ele acaba sendo decorrência disso E é sobre isso que a gente vai falar no Cabeça Pra Cima de hoje Sobre saúde bucal Começamos com o nosso informativo Uma boa higiene bucal é uma das medidas mais importantes Que você pode adotar para manter os seus dentes e gengivas em ordem Dentes saudáveis não só contribuem para que você tenha uma boa aparência Mas também são importantes para que você possa falar bem E mastigar corretamente os alimentos Manter uma boca saudável é importante para o bem-estar geral das pessoas Os cuidados diários preventivos Tais como uma boa escovação e o uso correto do fio dental Ajudam a evitar que os problemas dentários se tornem mais graves Você sabia que a escovação correta leva no mínimo dois minutos? A maioria dos adultos não chega nem perto de escovar durante esse tempo Segundo o IBGE, o uso de escova, pasta de dente e fio dental é feito por 53% dos brasileiros 57% das mulheres declararam ter os cuidados com a boca Contra 48% dos homens A população de 30 a 39 anos é a que mais tem o hábito Com 64,9% contra 29% dos que tem 60 anos ou mais Entre os jovens de 18 a 29 anos, 61% confirmaram que usam os três Olha só, um bom informativo, né? Notícias bacanas aí E a gente vê que, na verdade, todo mundo quer ter um sorriso bonito Mas cuidar da boca é outra história, né? A gente não dedica tempo Acha que esse sorriso vai acontecer E que ele vai continuar pela vida toda Mas hoje a gente quer aprofundar essa história E a gente quer falar um pouquinho mais sobre a saúde bucal E quem sabe garantir para você esse sorrisaço aí de propaganda de creme dental Ou seja, tem? Se tem, tem que cuidar Se não tem mais, pode chegar lá Novamente, quem sabe a gente vai perguntar aqui para os nossos especialistas Tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Viviane Fellows Viviane é cirurgião dentista, pós-graduanda em prótese dentária E também é dentista CEO do ateliê Odonto Rio Opa! Obrigada por estar aqui com a gente Imagina, eu que agradeço o convite É isso aí, né? O pessoal quer ter um sorriso bonito Agora cuidar para ter é outra história, né? É importante, tem que cuidar Vamos entender como Também conosco hoje, Luciene Carvalho Luciene é cirurgião dentista Também pós-graduada em odontopediatria E ela é especializada em reabilitação oral E é também CEO do Planeta Dente Isso Obrigadíssima por estar aqui com a gente Obrigada, eu estou super feliz de estar aqui De poder passar um pouco do meu conhecimento para todo mundo Bacana, bacana Reabilitação oral já vem naquele pedaço assim de Perdeu, né? Exatamente, recompor o sorriso que foi perdido Exatamente, porque sempre é possível chegar lá e ganhar Com certeza, é só ter vontade e ter um bom profissional você consegue Bacana, vai já já contar para a gente como Tá bom? E completa o nosso time de hoje O Celson da Silva Cury Ele que é diretor do Departamento de Atividades Comunitárias Da Associação Brasileira de Odontologia Aqui no Rio de Janeiro E também é cirurgião dentista Um prazer enorme ter você aqui conosco Prazer estarmos juntos aqui Para junto com as colegas Darmos informações e trocarmos informações com todos Isso aí Pois é, né gente? Um assunto que a gente É da maior importância Muitas vezes a gente não tem a dimensão Da importância de cuidar da saúde bucal O quanto que ela pode Interferir no nosso dia a dia A gente estava vendo ali pelo informativo Que ela pode atrapalhar a fala Ou pode ajudar na fala Sem contar que tem tudo a ver com a questão de autoestima Etc, etc, né? O que vocês destacam assim Nessa questão da linha da importância efetiva De uma boa saúde bucal? E também, antes da gente falar da boa saúde bucal, né? O que a saúde bucal Ela traz de vantagem pra gente? É, você começou com o ponto chave Que é a autoestima Uma pessoa com um sorriso Sem o teu sorriso Você já não transmite mais nada, né? Para a pessoa que está te ouvindo Para a pessoa que está convivendo com você No teu trabalho, em casa Seja onde for Então, a autoestima é a primeira coisa Mas quando a gente precisa também Da saúde em si, né? Então, a gente precisa que essa saúde bucal Seja muito bem apreciada Para que a saúde toda esteja bem acontecendo, né? Para que a digestão Todas as outras áreas estejam acontecendo Agora, está bem ligado também Um problema cardíaco Que as bactérias que estão na boca O problema periodontal, né? Que isso foi levantado tem pouco tempo A doença periodontal Ela é... A doença periodontal é a doença de gengiva Mais comumente conhecida como a doença de gengiva Um sangramento na gengiva Tudo isso tem bactérias ali E essas bactérias vão Para a nossa corrente sanguínea E vão dar um problema cardíaco Uma endocardite Isso é muito sério Muito sério E aí, a gente agora está muito mais envolvido Com a medicina A medicina já reconhece a odontologia Como um fator importante Para o corpo Então, isso para a gente É um reconhecimento também grande, né? Que aqui no Brasil A gente já tem a faculdade de odontologia Na Europa, eles dão como medicina E uma especialidade de odontologia Nós temos uma faculdade própria Só de odontologia Que duram cinco ou seis anos E de odontologia E aí depois fazemos especialidades Embora esteja na área médica, né? Mas ela é específica É especializada Exato Dessa forma aqui no Brasil Na boca, é E a gente fala aí Dessa questão da gengiva E você está dizendo Porque a gente pensa assim Ah não, mas espera aí Eu não estou com nenhuma cárie Não está Está tudo certo Está tudo certo Mas nem sempre Nem sempre é assim Está tudo certo E às vezes o paciente também Não sabe que tem, né? Então é importante Estar frequentando o dentista Está procurando saber Como está a sua saúde Bucal Porque assim Lá na clínica Eu recebo muitos pacientes Vocês também devem receber Que reclamam Ah, eu uso o fio dental E aí sangra E aí por esse motivo Eu parei de usar O fio dental Mas só sangra Justamente pela falta Do uso do fio Que foi O que você falou A gengiva está inflamada Ele vai usar o fio dental Vai sangrar Então é necessário Que esteja cuidando Dessa inflamação Dessa doença Pelos motivos Que ela falou Para evitar Várias complicações Sem contar Que a nossa saúde Começa pela boca, né? Com certeza Com certeza Inclusive saúde mental Porque quando a gente Fala demais Fala o que não deve Fala não sei o que Que isso aí também vai afetar a saúde E ó, tá lá, né? É pela boca mesmo Que a gente Uma das coisas Que não tem muito Concerto na vida É a palavra dita, né? A palavra dita Que ela Pode ser muito abençoadora Mas pode ser Mãe destruidora Também Deixa eu aproveitar um negócio Que você disse aí Quer dizer que mesmo Quando a gengiva está sangrando E você usa lá o fio dental Deve continuar Não tem que parar não? Não, tem que continuar Ela só está sangrando Que está inflamada Porque a escovação Só a escovação Ela não limpa totalmente Todos os dentes As paredes Interproximais Entre um dente e o outro O que faz essa limpeza Essa higiene É o fio dental Então assim Usou, sangrou Vai sangrar o primeiro dia Vai sangrar o segundo Terceiro A partir do quarto dia Esse sangramento vai diminuindo Claro, tem que ser associado Tem que verificar Em que nível está A ida na clínica Para poder fazer uma raspagem Tudo isso está junto Só em casa não vai dar jeito É o complemento É a associação Mas não é para parar Não, não E normalmente as pessoas têm medo Quando sangra parou Aí não é É para continuar Persiste que vai dar certo E aí entra no processo Ela para Não passa o fio Não passa a escova Aí vai acumulando placa bacteriana A placa bacteriana São os restos de alimentos Que ficam na nossa boca E aí ela vai acumulando Vai endurecendo E vira o tártaro E aí a gengiva Vai ficar mais na inflamada E a doença periodontal Ela é perigosa Porque ela é uma doença Que é indolor Geralmente as pessoas Não sentem dor E vai destruindo o osso Vai destruindo os ligamentos Que existem E vai atacando O sistema cardíaco E outros órgãos mais Quando vai acabando Com esse ligamento O dente vai começando A ficar mole A pessoa só percebe Quando está mole Já está muito avançado Entendeu? Não tem como Retornar o processo E hoje em dia Existe a odontologia hospitalar Os dentistas Estão trabalhando Juntas as UTIs Porque ficou comprovado Que várias perdas de vida Foram relacionadas A essas bactérias Que invadem O corpo todo Atinge neoporação E outros órgãos mais Então hoje em dia Já tem o dentista O auxiliar Que trabalha na UTI Faz a profilaxia A limpeza Isso E porque a gente Está falando de gengiva Mas muitas vezes As pessoas ficam Com o dente careado Um tempão Quer dizer Um dente careado Ele é uma porta aberta Para a entrada De bactérias Dessa coisa toda Que prejudicam muito O organismo Não é mesmo? Normalmente tem Até focos Começou muito Isso na odontologia Para o esporte Porque observavam-se Focos Em outras áreas Do organismo Tinha um problema No joelho Que não cessava Faziam fisioterapia E nada acontecia Foram perceber Que era um problema Dentário Que não tinha sido Então agora tem Odontologia também Relacionada ao esporte Para poder Os atletas Estarem sendo Vistoriados Para que não tenham Problema dentário Então isso assim Tem que começar Muito bem Com as crianças A gente tem Desenvolvido A BO Tem ajudado Bastante com isso Que é a Associação Brasileira De Odontologia Para que Essa coisa Venha da criança A gente tem que começar A introduzir Essa saúde bucal Essa prevenção Das crianças Eu acho Essa sim Era a minha primeira Pergunta aqui Da minha cartela Qual a idade certa Para começar Essa questão Do cuidado bucal Com a higiene bucal Eu como Odonto pediatra Estou Nasceu Já é hora Entendeu? Nasceu Já está lá Amamentando na mãe Já é hora De limpar Com uma gase Enrola o dedinho Na gase A mãe Ou responsável Qualquer Vai envolver O dedinho E já vai passar Na gengiva Da criança Para tirar aquela placa Aquela nata Que a gente já percebe Que tem uma gosminha ali O leite O resíduo Exatamente Porque o leite É com açúcar A gente tem Um açúcar próprio E aí Já ali Já vai começar A ter problema Se não for tratar Então é desde De recém-nascido Então existe Já essa odontologia Para bebês Eu acho Que na verdade Só para acrescentar Isso tem que começar Na gestante Melhor Com certeza Quando tem que ter Esse acompanhamento Durante o pré-natal Tem que estar Indo ao dentista Para poder estar Vendo como está A sua situação Até para não Passar isso A gente sabe Que isso vai passar Para o bebê Então assim Eu acho que isso Tem que vir antes Exato Até para saber As orientações De como higienizar No bebê Que assim A princípio Enquanto não tem dente A gente faz A orienta De fazer a higiene Assim Mas a partir do momento Que nasceu O primeiro dentinho A partir dos seis meses Sete meses Já introduz a escovinha Aham Perfeito E até porque Se não cuidar Fica né Da aquela coisa Do sapinho Como a gente chama Exato Do branquinho De mamadeira É que pode ser Muito prejudicial Sim Para o bebê Não Até porque Um grande número Assim de pessoas Elas entendem Que só deve Tratar da boca Quando o dente Aparece E aí fica Aquele mito Existem mitos Para a gestante Que a cada Gravidez Ela perde dente Existem até casos De maridos Que sentem dor Porque a mulher Está grávida E procura um dentista Para extrair dente Eu já ri muito Com isso Em alguns casos Ah ela tem três filhos E foram três dentes Quer dizer Uns mitos Que nós precisamos A gente também Tem esse debate Se é mito Ou verdade Porque as diferenças Hormonais Também Assim como Adolescente E a mãe A gestante Há essa modificação De hormônios E que há Uma justificativa Para esse problema Dentário Aumentar Nessa época Tanto na adolescência Quanto na gestação Só para complementar A gestante Ela tem essa Modificação Hormonal dela E às vezes Ela vai escovar os dentes E ela sente injúos Ela tem todo esse processo Então é preciso Se trabalhar isso Ela deve consultar O dentista dela Para que ele oriente Porque cada caso É um caso específico Então ele orientando Ela vai seguir Rigorosamente E vai dar todo o protocolo Que o dentista repassa A gente já tem aprendido Aqui que a mulher Aqui na vida Com tantas Que a mulher Quando ela está grávida Aliás a gente já aprendeu Inclusive que Se ela deseja ter filho Ela tem que começar A se cuidar E se preparar Para isso Porque todo o organismo Dela De uma forma geral Ele tem que ser cuidado Antes dela começar Antes dela engravidar Depois que ela engravida Aumenta mais ainda E de repente Se ela não se cuidar Ela vai poder perder dente Não é necessariamente Essa coisa de Ah, porque O bebê É porque O bebê Ele é uma fonte De sucção De vitamina Essas minerais De tudo Da mulher E quando ela quer engravidar Ela tem que se cuidar mesmo Senão ela vai perder dente Cabelo Unha Não sei o que Parará Roupa Isso Roupa É uma forma bacana De a gente dizer Por isso que a gente está Eu preciso ir para o intervalo Que eu já estourei o meu tempo Eu vou para o intervalo E a gente volta Para continuar conversando E a gente entender Um pouco mais De como que deve ser feita Essa higiene bucal Não só no bebê Mas também aí Numa pessoa Numa pessoa adulta Porque A gente já viu né Inclusive se mulher Cuida mais dos dentes Do que os homens Olha lá Que negócio é esse Que negócio é esse Vamos mudar Não, não precisamos mudar A gente precisa aumentar De todo mundo Vamos conversar sobre isso Vamos para o intervalo Hoje aqui né A gente falando aí Sobre saúde bucal Você tem cuidado Da sua boca De um modo geral Sem homem ou mulher Estatísticas comprovam aí né Que as mulheres cuidam mais Do que os homens Mas olha Esse número aí Não está legal não Cinquenta e pouco por cento Das mulheres E quarenta e pouco por cento Dos homens Não é bom não A gente tem que subir Esse número né Porque a gente já está vendo aí A importância efetivamente Da saúde da boca né E não é só para questões da boca Vocês já citaram aí As questões né Cardíacas E certas vezes uma dor Que você tem Pensa que é E vem dos dentes E isso não é invenção né Não é modismo Na verdade Isso só vem comprovar Cada descoberta né Que é feita pela ciência Só vem comprovar Essa magnitude de Deus Ao fazer Ao criar A gente né Seres integrais Tudo tem a ver Não tem nada No nosso organismo Que Não tenha um propósito Uma razão de ser específica Um objetivo E a gente tem que cuidar Celson eu vou te fazer uma pergunta Vai para você Que é da Associação Brasileira de Odontologia Eu li Que tem um negócio aí Que está surgindo Que O tratamento de cárie Ele vai poder ser feito Com laser Não mais com aquela Maquininha horrorosa Que dá Isso é verdade Ou é boato Ou ainda é coisa assim Muito de futuro Existem estudos feitos Estão sendo feitas pesquisas E isso vai chegar Já está chegando até Então é uma coisa lenta Vai ser uma adaptação lenta Mas vocês podem ficar tranquilos Aquele barulhinho vai acabar Até aquele barulhinho Quando ele veio Ele chegou Era para acabar Com o motor de baixa Na rotação Um barulhão Era um barulhão Que era o pessoal Colocava aquilo E você tremia toda É uma loucura É uma britadeira É uma britadeira E veio a alta rotação E o que incomoda Muito na alta rotação É justamente Esse tal barulho Porque as pessoas Ficam desesperadas Na antessala Na sala de espera O cliente fica É a minha vez Então aquilo Veio para facilitar Porque tem um jato De água Tem todo esse processo Complicado É tem o barulhão Tem esse negócio Mas tem também Aquela anestesia Tem O dentista Faz com carinho Tranquilo Tem dentista Que tem uma mão maravilhosa Tem outros Que o pessoal Sofre um pouquinho Gente Como é O que a gente Tem que fazer Vocês já falaram Um pouquinho Em termos da saúde bucal Quais são todos Os mecanismos Que a gente Efetivamente Tem que usar Para a saúde bucal E as principais doenças Decorrentes A gente dá uma geral De novo Sobre isso Para passar Para o próximo Vamos falar um pouquinho Da higiene Como você falou A princípio Correta a higienização O ideal É que A gente Que a gente Faça a nossa higiene Após cada refeição Mas a gente sabe Que as vezes A correria do dia a dia Não é possível Está fazendo isso O correto É fazer pelo menos Três vezes ao dia Está escovando Todas as arcadas Todos os dentes A parte superior A parte inferior Está após a escovação Usando o fio dental Para estar limpando As paredes Interproximais Entre um dente e o outro Onde a escova Não tem acesso Está fazendo bochecho Com enxagulatório bucal Sem álcool E é muito importante Também Está escovando a língua Porque as pessoas Acham que a língua Não faz parte Da escovação E faz parte Porque ali Na língua Fica restos alimentares Onde a nossa boca Que é foco de bactéria Vai estar se alimentando Dessa decomposição Desses alimentos Então assim Para não facilitar Não adianta ter feito Uma correta higienização E não escovar a língua Passa tudo Distribui tudo de novo Exatamente E passa de um para o outro Porque aí com um beijo Aí passa tudo E aí o mau hálito Tudo isso É acarretado muito Pela língua Porque Mas eu escovo muito bem Mas por que a minha boca Não fica boa Porque a língua Não está sendo bem escovada Então tem que pensar Em todas as partes Da boca Todas as estruturas Tem que ser bem higienizadas Para que tudo possa fluir Inclusive lembrar Que a última na escovação Que é a noite É a mais importante É onde a pessoa vai deitar Dormir Vai ficar acomodada E como nós falamos Para as crianças Os bichinhos da cara E vão atuar Existe um produto Que muito pouca gente conhece Que chama-se revelador De placa bacteriana Ou de placa dental Ele pode ser Ele é de Pode ser pastilha Pode ser líquido E pode ser um creme Normalmente Ele é de cor avermelhada Nós quando damos palestras Eu até brinco Falo o seguinte Vamos fazer uma brincadeira Nem em casa A família se reúne Um dia à noite E você escova o dente E depois passa o revelador A que estiver com mais placa Porque fixa a placa Fica fixada Fica aquela cor avermelhada Lugares onde tem mais placa Aquela pessoa vai lavar a louça Vai tirar a mesa Então vocês façam as brincadeiras O que é interessante Legal Você visualiza a placa Então muita gente não acredita Que não escova bem Porque não usa esse revelador Ele é importantíssimo Olha eu gostei Gostei da proposta Porque é uma proposta Que agrega a família Que faz com que as pessoas Comecem a interagir Retomem a interação familiar Que é tão preciosa Tão preciosa E aí a gente cria um game Que aí todo mundo vai querer Fazer uma boa higiene bucal Que é para não ter que ficar Que lavar a louça Que lavar a louça Arrumar todas as coisas Agora tem gente que gosta de lavar a louça E de repente vai querer lavar a louça Vai querer Vai usar isso Vai usar um escovamento Vai usar agora de lavar a louça Eu quero pegar Aí não vale Tem que criar outra prova Isso Vai criando vários castigos Outro castigo Eu sempre faço essa proposta também Para as crianças De fazerem isso Até para atrair mais os pais De colocar a pasta já Para todo mundo da casa E deixar lá no banheiro E aí depois Porque a criança é que normalmente É mais vulnerável A esse negócio da escovação Vai sempre saindo pela tangente E a mãe tem que ficar lá no pé Para que vai escovar E aí a criança Já preparando isso Eu dar uma responsabilidade a ela Ela já se sente mais importante Ela acha que ela tem que fazer primeiro E aí vai depois fiscalizar Os pais também estão fazendo Se todo mundo já usou ali Se a pasta já sumiu de todo mundo É porque todo mundo já escovou o dente Então isso motiva também A família toda a estar trabalhando junto É isso aí Não vale papai e mamãe chegar lá E esconder a escova não Não, não Porque criança cobra a beça também Sim, sim Está certíssimo Está certíssimo de cobrar Vocês estavam falando da importância De escovar a língua Mas tem muita gente Que também não consegue fazer isso Tem ânsia de vômito E etc O que fazer? Tem alguma técnica Para que as pessoas desenvolvam Esse hábito Sem tanto sofrimento E parem de ter essas ânsias de vômito? É só usar menos pasta E botar a língua bem rígida para fora Não pode deixar ela mole E tentar escovar lá dentro O ideal é escovar com ela Bem dura E vai lá E faz força Escovar bem Que aí você não vai sentir O problema é quando toca lá atrás E aí você sente o enjoo E a quantidade de pasta também Quanto menos pasta Mais você vai ter o enjoo Nas grávidas e tudo É preferível você usar menos pasta Mas você fazer o movimento correto Aliás, a pasta Em si não faz nem Tem muita função, né? Porque assim O que faz o mecanismo Para limpar Não é a pasta Não é a pasta A pasta acaba dando um conforto Na escovação Mas se você usar muito Você vai criar espuma O que vai dificultar Na verdade a escovação E hoje em dia A gente tem limpadores de língua também Que não precisa usar pasta Não precisa nada E dá um conforto melhor O paciente vai até onde ele consegue O que vai dar um conforto para ele E eu acho Eu particularmente Indico até Para os meus pacientes Estarem fazendo a escovação E está usando o limpador de língua Você está dizendo Que aquele negócio Que a gente ouve o tempo todo Aí das grandes propagandas Do sorrisaço Que os cremes dentais Tanto dizem que são os responsáveis Não são eles Os responsáveis totalmente Entendi direito Não, não, não Não vamos não Eles são só um pouquinho Não, eles muito nos ajudam Porque tem muitos fatores Agora, por exemplo Tem várias pastas Que previnem a sensibilidade Que está tendo vários estudos E a gente tem visto mesmo na clínica O sucesso delas Diminuindo bem a sensibilidade Que é uma das coisas também Que incomodam bastante Então, quer dizer A pasta de dente é muito importante Mas não é a grande quantidade Que vai fazer a diferença Entendeu? É uma pequena quantidade O que faz a diferença também Ali É justamente a ação mecânica Ação mecânica da escova Então, quando você alia Pouca pasta Para não acontecer isso tudo E fazendo com a ação mecânica Vai retirar a placa Não há bochecho algum Que retire a placa É como se nós pegássemos Exemplo, né? Bem prático Uma panela de feijão Que você usou Você coloca o detergente Coloca água Chacoalha E joga fora Você tirou alguma coisa Não Então você tem que passar, né? A palha de aço É mais ou menos É o que a gente ensina, tá? Uma linguagem bem assim popular Bem tranquila Bem simples Porque as pessoas precisam fazer isso E outra coisa Quanto a língua Existem pessoas que usam A escova Põe a escova lá dentro Ela tem que usar a escova nesse sentido Nesse sentido aqui Ela vai escovando nessa forma Senão ela se engasga Dá um problema sério E talvez isso, né? Se você usa nesse sentido Você não vai ficar Não vai forçar O que às vezes dá ânsia de vômito É o direcionamento para a garganta mesmo Isso A pessoa tem que ir se encontrando Tem que ir se conhecendo Tem que ir enviando o seu corpo É a habilidade, né? Vai criando Vai praticando Vai criando E descobrindo o seu jeito Até que você consegue dominar esse processo Gente Não, antes dessa A gente está falando de escova Há quanto tempo De quanto e quanto tempo A gente deve mudar a escova E tem uma escova melhor Um tipo de escova Depende do tipo de boca Depende do tipo de dente Como é que é essa história? O que eu oriento É fazer Realizar a troca a cada três meses Isso, eu também Eu recomendo esse tempo E paciente Cada caso é um caso Por exemplo, paciente que apresentam Retrações gengival Onde a gengiva Retraiu um pouquinho Tem mais sensibilidade Eu recomendo que utilize As escovas com cerdas macias Porque são pacientes Que provavelmente aplicam força Durante a escovação Então a gente tem que ir tirando Esse hábito Porque A correta escovação Não é com força As pessoas acham Ah, eu escovo com muita força E assim eu estou limpando direitinho Não, não está Você está agredindo a gengiva E o que faz A higienização correta É o mecanismo correto E não a força É como se a gente estivesse varrendo O que a gente ensina normalmente é Da gengiva para o dente O movimento de varredura E não aquele de fechar a mão E escovar com toda a força Do esfrega-esfrega Que não aconselhamos E aí nessa mudança de escova A gente perde normalmente De três em três meses Mas tem pacientes Que devoram a escova Em muito menos tempo Então dá uma olhadinha Se ela apareceu Sim, com as cerdas todas abertas Então ela já não está mais fazendo Ela tem que ficar exatamente Como o fabricante preparou ela Com as cerdas todas em pezinhas E aí é que está Podendo fazer a limpeza Como tem que ser Tem uma amiga que usa a expressão Parece a escova De cerda bailarina Começou a ficar com cerda bailarina Já passou o tempo de mudar Exatamente Não insista Muda Eu uso a expressão A escova descabelada Descabelou Começou a descabelar Você começa a trocar Porque às vezes fica até um pouquinho Pesa para algumas pessoas Você trocar de três em três meses E tal Então aquelas que E tem que ser Mas escovar bem Não é economizar a escova não Você usar tranquilo Com essas técnicas todas É importante Perfeito Perfeito Tem uma pergunta de telespectador Que eu quero fazer ainda nesse bloco O que é o bruxismo? E o que fazer com crianças Que tem bruxismo? Então o bruxismo Nada mais é do que Uma atrição Eles ficam Rangendo o dente Fazendo um barulho Isso pode acometer As crianças Os adultos Nas crianças A gente tem estudos Relacionados A O emocional deles Mas há casos também Que a gente indica Que vá ao pediatra Para que vejam O problema de vermes Os vermes também Podem causar Esse problema Esse mal-estar E aí também Para criança e adulto É Justamente Mas já no adulto A gente já Acarreta mais Ao estresse Uma má postura Ou algumas perdas Dentárias Então aí A boca já vai ficando Com a oclusão Que nós chamamos Que é o encaixe Da mordida superior Com o inferior Esse encaixe Já não está mais correto E aí A pessoa começa A tentar se harmonizar Tentar procurar Uma mordida Adequada Para que fique mais confortável E aí começa a fazer Esse Esse apertamento Ou ranger Que se chama Bruxismo Às vezes acontece muito à noite Não é? Criança muito à noite Isso Acorda cansada E aí é preciso fazer uma placa Uma placa meio relaxante É um aparelhinho Que aí a pessoa vai dormir Com aquela plaquinha Para justamente Tentar relaxar um pouco Para parar com Um apertamento Do disco Que a gente tem Na articulação Tempro-mandibular É uma articulação Que a gente tem aqui Entre o crânio E a mandíbula E ali tem um discozinho Aquilo apertando Aquilo dá dores Na cabeça Um mal-estar Insuportável Uma coisa Verdade Às vezes a pessoa Tem muita dor de cabeça Nem sabe de onde vem Não sabe Porque pesquisa Vários outros Especialistas Médicos E quando Até que chega um Que determina Vai no dentista E veja se não tem Algum problema É que o bruxismo Ele é muito ligado Ao estresse Como ela citou O estresse Hoje A nossa vida Louca vida Nas cidades grandes Ou Com a vida comum Que a gente tem ali De mil coisas A fazer É importante Lidar também Com o estresse Importantíssimo Isso Perfeito E as crianças Mesmo Elas também Estão estressadas Tem criança aí Que tem agenda Pior que CEO Terrível Não tem uma folga Durante o dia E aí Outras situações Que levam realmente Ao estresse A ansiedade A tensão Só para acrescentar No caso das crianças Pode estar Associada a isso Ao excesso de atividades Como também A falta de Às vezes É um excesso De energia Que ela não gastou Durante o dia E ela desconta Nesse processo Nesse bruxismo Fazendo o bruxismo À noite Então o pai Precisa estar Verificando Se não tem atividade demais Onde está A criança Não está conseguindo Dar conta E está se sentindo Às vezes Muito desafiado Às vezes está fazendo Uma atividade Um esporte Um exercício Onde ele tenha Esse desafio Com algum coleguinha E isso Acrescenta Ele desconta No bruxismo Então tem que estar Identificando Desconto Gente Eu preciso ir para o intervalo A gente volta já já Tá bom? Vamos lá Isso aí gente Falando aqui Sobre saúde bucal A gente já viu Que não tem jeito Um programa só Não dá para a gente Falar tudo o que a gente quer Ou então É mais Minha mãe Deixa de falar Um monte de coisa Mas vocês sabem Aqui a gente tem Um princípio Mais importante Do que a gente falar Tudo o que a gente quer É a gente provocar Consciência Provocar consciência Nas pessoas E hoje a gente tem aí Internet também Que você pode buscar Não é buscar internet Para consultar o dentista Pela internet Não é isso Mas você pode buscar sim Para começar a ter informações E aí procurar um especialista Para ter a orientação correta Porque a gente já viu Deus nos fez indivíduos Não tem jeito Cada um tem seu jeito de ser Tem suas especificidades Suas peculiaridades E não adianta chegar Com um negócio Que deu super certo Para mim Pode não dar super certo Para você Tem que olhar direitinho Ver qual é a indicação E fazer aquilo Então Estou falando para mim mesmo Para baixar minha ansiedade Que eu não vou conseguir Fazer todas as perguntas Que eu gostaria de fazer Para vocês Mas vamos em frente Uma criança de 4 anos Ela pode usar creme dental Com flúor? O que a gente recomenda É que A partir dos 4 sim Ela pode estar utilizando Antes disso não Antes disso estar visitando o dentista A gente vai estar fazendo Uma limpezinha Uma profilaxia Sem flúor Até porque a criança Ainda não consegue Cuspir E aí Ela ingerir esse flúor Não é legal Pode aparecer manchinhas No futuro Nos dentes posteriores Então a gente recomenda Que a partir dos 4 anos Sim Aí pode Aí pode né Mas existem pastas Sem flúor Que as mães podem comprar E vai ter Também um bom agrado Para as crianças Na verdade É como a gente passou Não vai ser a pasta Que vai fazer a limpeza Eu tenho ouvido Muitos comentários Sobre o flúor Flúor né E as vezes a indicação De usa um É É É Deixaguante bucal Sem flúor É etc Como é que é isso? O flúor é bom Ou nem tanto? Ó O flúor previne A cárie Ele é bom Sim Claro que tudo Você tem que usar Moderadamente Então assim O flúor A gente vai usar A pasta dental Com flúor Que ali tem uma Concentração indicada E vai estar Fazendo as limpezas No dentista A cada 6 meses Então ali a gente vai estar Usando em gel Um pouquinho mais A concentração é um pouquinho maior Mas a cada 6 meses Para estar evitando Que você tenha Doença cárie E aqui no Rio A gente também tem A água de abastecimento Tem É floretada Então a gente já parte Do princípio Que todo mundo Tem acesso a isso Pelo menos aqui Na cidade do Rio Em alguns outros lugares Do Brasil Não acontece Mas aqui nós temos Então já com a própria água De abastecimento A gente já está coberto Com flúor É muito importante O flúor sim Agora há que se pensar Que as cidades No país Em que a água Do próprio solo Ela contém muito flúor Isso traz um problema Pior Pior ainda mais Porque aí você perde esmalte Perde uma série De coisas Então é como aquela Célebre frase Água demais Mata a planta É verdade Então nós precisamos Trabalhar isso Com bom senso Então há cidades Em que a água Não é recomendada Para se beber Tem que fazer Todo um processo E o dentista Vai orientar Nesse caso O dentista orienta A gente O pessoal está querendo saber Também sobre a questão De clareamento dental Qualquer um pode fazer Clareamento Dá para usar Creme dental Para clarear os dentes Isso funciona É recomendado Ou também Vamos ter cuidado Clareamento é um negócio Mais sério E que a gente Não deve fazer Sem ser com especialista Como é que é? O clareamento Está banalizando Hoje em dia Hoje todo mundo Faz clareamento De qualquer forma Usando qualquer material É fitinha Não sei o que Exatamente Não, não Isso tem que ser muito bem Assessorado pelo dentista Dentista que tem que estar vendo Qual é o caso Porque a cor do dente É como a nossa cor da pele Como a cor do cabelo Não dá para a gente alterar muito Como a gente altera do cabelo A cor do dente Ela tem já uma matriz Que é aquela Entendeu? Ela é mais acinzentada Mais amarelada Mais branca Então cada um vai ter Dependendo da raça Dependendo de tudo isso Vai influenciar na toa Então você não pode procurar Aquele branco White Aquele branco Brilhante Brilhante De Hollywood Assim Isso vai ter Hoje tem várias formas Até na minha área De reabilitação De facetas Que são umas Que recobrem O dente Que são A gente chama agora De lente de contato Então aí recobre Aí sim Pode mudar totalmente De uma coisa Mas o clareamento Tem que ter muito cuidado Porque as vezes o paciente Fica com muita sensibilidade Pós-operatório Após fazer esse procedimento Não são todos Que podem estar fazendo Tem que verificar Se não tem nenhuma doença Na boca Se tiverem as doenças De gengiva Perodentais A gente não recomenda Se o paciente Já apresentar Uma sensibilidade Antes também A gente tem que estar Acompanhando Se tiver retração Se tiver retração A gente vai também Então tem que ser feito Com cuidado Quanto as pastas Os cremes dentais Eles até limpam Eles até tiram Essas manchas Que a gente chama De manchas extrínsecas Que são as manchas Superficiais Mas não as manchas Mesmo O substrato Não As manchas intrínsecas Então isso é Um pouquinho De marketing E também tem que tomar cuidado Porque as vezes Essas pastas São tão abrasivas Elas tem tanta pedrinha Você sente assim Que ela tem Até as pastas De fora As nossas agora Tendem essa tendência Também De querer polir Bastante Esfoliar os dentes Exatamente Mas aí você acaba Com esmalte Então tem que ter Uma Se você puder Usa um pouquinho De um Um pouquinho De outro Um pouquinho De outro E aí vai Usando um pouco De cada uma Cada uma tem Um fator bom Mas não tem Uma perfeita Ver qual a orientação Segue essa orientação Porque as vezes A gente começa a usar Um negócio Para clarear o dente E você vai destruir Exatamente O paciente Que já apresentou Sensibilidade A gente nem recomenda E uma outra coisa Que ocorre muito São as pessoas Fazem o clareamento Caseiro Que compram O material E usam em casa Não é aconselhável O ideal É procurar O cirurgião Dentista Falar com ele Pedindo a orientação Sabe Porque as pessoas Compram E acham Que elas vão Resolver A internet Está cheia De fórmula De não sei o que Não vai atrás disso Porque você pode Se dar mal Gente Assim A gente fala em sorriso Sorriso bonito Que todo mundo gosta Todo mundo quer Mas na verdade A grande maioria Das pessoas Se preocupam Exatamente Com a área visual Do sorriso Então se você Estiver com os dentes Bonitinhos Onde o sorriso Aparece Está tudo certo Mas às vezes Lá atrás Está faltando um dente Mas como é lá atrás Deixa para lá Ninguém está vendo Qual é a importância Da gente estar Com todos os dentes Compostos Bonitinhos De não faltar Nenhum dente Como é que isso Influencia No nosso organismo Quando você Nasce Você já nasce Com os seus dentes Todos ali Estão todos Escondidinhos A criança nasce A partir daí Até os dois anos e meio Nascem os dentes De leite A partir dali Entre dois e meio Cinco e meio Seis Não nasce dente nenhum E a partir dos seis anos Cinco anos e meio Seis Começa a nascer O primeiro molar Esse talvez seja O dente mais Importante Que a gente tem Ele que vai dar Toda a conformação É a chave de neoclusão E o que que acontece Por desinformação Os pais pensam Que é um dente De leite a mais E há uma ideia De que o dente De leite É algo descartável Nem o de leite É descartável Nem o dente Permanente É Ele é um órgão Que está ali Com uma função Então as pessoas Se preocupam muito Algumas pessoas Se preocupam muito Com o aspecto estético E esquecem o aspecto Funcional Que é importante Então os dentes Da frente Que são os dentes Incisivos Eles servem para cortar Os caninos Para rasgar Os pré-molares Para amassar E os molares Para triturar A alimentação Olha como Não é importante isso Caramba Isso vai ajudar Na digestão Atinge todo O tubo digestivo Até o reto Então Para você ver Como a saúde Que começa Pela boca Ela atinge O corpo todo Então talvez A população De uma forma geral Ela precisa de mais Informações Mais esclarecimento E parabéns Ao trabalho Que vocês fazem Excelente E quando falta Um dente Que a gente diz Não, mas deixa para lá É só um Está ali naquele Meiozinho Mas os outros Cumprem essa função Ele vai resolver O problema Isso pode prejudicar A arcada dentária Então Deus já fez Já tudo arrumadinho Para que O próprio organismo Já fosse se arrumando Então Perder um dente O outro já vai inclinando Para tentar cumprir O trabalho Daquele que foi perdido Mas isso já Desestrutura tudo Como eu tinha falado No interior A gente precisa Dessa articulação Bem harmoniosa A mastigação Ela bem feita Para que Tudo aconteça Como mesmo O colega falou Que é preciso Para a digestão Tudo isso tem que estar Bem encontrando Mas hoje em dia Nós temos Outros recursos Que é Recolocar esse dente Que foi perdido Colocar um implante Colocar uma prótese Ali Para ele recompor E até mesmo Na procura Dessa estética Quando você perde O dente lá atrás Você começa A murchar Vai começando a cair Não adianta você procurar Um sorriso bonito Aqui na frente Se lá atrás Não está composto Você não vai ter altura Que nós chamamos De dimensão vertical Não vai ter essa altura Suficiente Para fazer um sorriso bonito Vai ficar tudo pequenininho Não tem mais lábio Não tem mais nada A pessoa que foi perdendo Lá atrás Então a parte estética Que é o que faz o buchicho Que todo mundo fica À procura De um sorriso lindo Precisa dos posteriores Perfeitos Daqueles que a gente não vê Estão escondidinhas Mas eles fazem parte Dessa história Muito importante Do sorriso Do sorriso Do sorriso de atriz Do sorriso de menina Do sorriso de creme dental De propaganda de creme dental Gente, qual é o sintoma De câncer da boca? Uma doença também complicada Que muitas vezes aparece A pessoa não dá muita importância Qual é o sintoma? Como é que ele começa a aparecer? Quando que a gente tem que Opa, deixa eu ver O que que tá acontecendo por aqui? O paciente identificou Uma ferida Um machucadinho na boca Passou 15 dias E esse machucadinho Não cicatrizou Procura o dentista Que a gente vai tá fazendo Uma biópsia Vai tá verificando Descobrindo qual é a causa Se é um outro tipo de doença Se é apenas uma lesão Às vezes por mastigação Às vezes um trauma ali Ou se é o câncer Então assim O paciente identificou Que tem um machucado Passado 15 dias Não cicatrizou Procura E existe muitos casos A maioria deles O do câncer de boca Ele é descoberto Não pelo paciente O paciente não identificou Às vezes é uma lesãozinha Muito pequena O paciente não identificou E ele descobre Numa visita de rotina Ao dentista Vai fazer uma limpeza Ou às vezes tá em tratamento E o profissional identifica E a gente faz uma biópsia E verifica se é Ou não Um carcinoma Então muitos casos O paciente nem percebe Nem percebe E nós falamos também Sobre o paciente Ele fazer o seu autoexame Bocal Ir pra frente dentro do espelho Abrir bem a boca E olhar Olhar Sempre a boca Se tiver alguma coisa estranha Que apareceu Um carocinho Uma aftazinha Que é o caso Às vezes a afta aparece E aquilo dura esse tempo todo Procura logo na dentista Eu já tive casos De paciente Que faleceu Por causa disso Quando chegou Eu encaminhei E tal Ele não foi Empresário Muito ocupado A vida Com tudo E esqueceu disso E às vezes o próprio medo É o medo Você falou em câncer As pessoas ficam assustadas Apavoradas Não pode ficar Mas a gente também Já aprendeu Que o câncer tem cura Tem cura Desde que a gente veja No tempo certo Se olhar Rapidinho Quando ele tá começando Vai ter cura Vai ter cura Agora se deixar Tem que prevenir É de certa Deve ser atraído Não vai ter jeito Ele toma uma outra dimensão E aí realmente A gente pode Até morrer Por um negócio Que não teve O cuidado Adequado Eu já vou Pro meu último intervalo Gente Olha só Tá quase acabando Vamos pro último intervalo Vamos ver Se dá tempo De alguma pergunta Com vocês Vamos lá Isso aí gente Olha a gente Aqui estourou tudo Quanto é tempo Eu tenho um minuto Pra acabar o programa Queria dizer pra vocês o seguinte Se alguém quiser Que a gente fale mais Sobre esse assunto Manda aí Dizer pra gente E manda suas perguntas Porque aí a gente vai Continuar falando Sobre saúde bucal Tem muita coisa interessante Mas eu queria saber A sua pergunta Manda pra gente E aí a gente Repete Traz a nossa galera Aqui especialistas Outra vez Pra dar mais informação Pra vocês Tá bom? Acabou Foi um prazer Estar aqui Muito bom Conversar com vocês Acho que foi um programa Bastante informativo Foi Muito obrigada Pelo convite Foi um prazer mesmo Estar aqui Isso aí Poder ajudar A esclarecer alguma coisa Isso é muito Muito bom É isso aí Muito obrigada mesmo Pela presença E participação De vocês aqui Eu quero que o pessoal Aí depois Corra atrás também De saber Por que que A gente precisa tirar Os cisos Que é uma coisa assim Quando que a gente Deve começar a usar Aparelho Também são coisas Colocadas Mas não tem mais tempo Obrigada a vocês Especialmente a vocês Que nos acompanharam Até agora Aqui também no programa Obrigada pela sua companhia A gente termina Com boa música Você já sabe E quem canta Pra gente hoje Um pouquinho ainda É o Diego Nobre Paz É isso Sonhos que ficaram Perdidos no caminho Projetos incompletos Que não saíram do papel Palavras de derrotas Te fizeram desanimar É preciso reagir Não basta apenas lamentar Pois o Deus que te deu vida Te escolheu pra triunfar Levante a cabeça Não olhe pra trás Deus poderá